Não, ela, na minha tela, tá bem assim. Tia, tá no mudo. Não. Boa tarde, pessoal. Como foi o feriado de vocês e o final de semana? Foi assim? Foi! De vez em quando! Eu vou contar o meu. O meu? Então tá bom. Não, pera aí, ó. Ô, Bia, no final da aula, a gente compartilha, tá? Como que foi o feriado de vocês. Nesse primeiro momento, nós vamos cantar parabéns para o Miguel Queiroz. Então eu vou pedir pra todo mundo desabilitar o microfone. Desabilita. Eu já desabilitei. Isso, vamos desabilitar o microfone. E quando eu falar já, a gente começa a cantar parabéns pra ele, tá bom, Miguel? Ô, Pro! Oi! Lembra do mal da etiqueta? Mole? Caiu? Lembra da pele? Então, mole? Então vamos lá, pessoal, ó. Porque senão fica muito barulho e todo mundo falando junto. Um, dois, três. E pro Miguel Cuminata! Tudo! É o Miguel Queiroz. É o Miguel Queiroz. Miguel Queiroz, nós desejamos a você muita saúde. Que você cresça cheio de saúde e cercado de muito amor, tá bom? Que papai do céu abençoe e proteja sempre sua vida. Parabéns, viu? A Pro tá com saudade de todo mundo. Se você estivesse na escola, a gente ia ter festa na escola hoje, né? Mas a gente pode... Bolo. Mas vai ter bolo na casa dele. É que eu fiz bolo. Eu já fiz dois bolos. Um com meu amigo antes da quarentena começar. E outro quando eu estava na quarentena. Ele vai poder comemorar só ele, o pai dele, a mãe dele e o irmãozinho dele. Não sei se tem alguém da família que vai na sua casa. Vai, Miguel. Na verdade, meus primos e a minha família. Isso. Porque não pode muita gente, né? É, não pode. Mas, ó, quando voltar as aulas, aí a gente comemora o aniversário de todo mundo que teve festa online, tá bom? Tia. Tia. Oi. Meu voce tá aqui. Ai, que legal. É porque eu tô se mandando pra casa onde? Daqui do condomínio, Vila 11. Ai, verdade. Você falou que tava de mudança. Mas só que ele que faz o piso. Ah, que legal. Então, pessoal, deixa eu explicar pra vocês como que vai ser a nossa atividade. Como eu havia falado no primeiro momento, nós não vamos usar o caderno, né? Caderno e apostila. Nem apostila, nem lápis. Hoje a gente vai fazer a atividade oral. Quem sabe o que é a atividade oral? Eu não. O Pro... A atividade oral é quando vocês só vão responder e a Pro vai anotando. A Pro sempre tá avaliando vocês, mesmo que a todo momento a gente tá em avaliação. A Pro sabe quem tá fazendo, quem não tá fazendo. A gente avalia a postura, a atitude de vocês. A todo momento a gente tá em avaliação. E aí, essa atividade, ela é sobre o coronavírus. Então, eu vou ler as perguntas pra vocês, mas não vai responder agora. Eu vou chamar de um por um pra gente poder responder. Antes de eu compartilhar a tela com vocês, vamos fazer só a chamada que a Pro não fez? Beatriz. Presente. Davi. Presente. Eduardo. Presente. Heitor. Presente. Presente. Manuela. Presente. Miguel Cascais. Presente. Miguel Queiroz. Presente. Miguel Morote. Presente. Helena. Presente. Pedro Vitor. Pedro Vitor. Presente. Pedro Vuc. Presente. Rafael. Presente. Paulo. Presente. Thomas. Vitor. Pedro. João Vitor. 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 Presente. E Pedro Henrique. Presente. E o Silva. Eu chamei ele. Eu falei, Thomas. Muito bem, pessoal. Então, vamos lá. A nossa atividade é essa aqui, olha lá, sobre o coronavírus. É uma... a gente vai trabalhar as emoções que essa pandemia nos trouxe, né? E o porquê que a gente tá em casa. Então, o que a gente vai fazer? A Pro vai perguntar e conforme vocês foram perguntando, eu vou registrando a resposta de vocês, tá bom? Então, o que vocês acham? A gente vai seguir a ordem alfabética, tá? Combinado? Combinado? Então, a gente segue a ordem alfabética. E aí, antes de fazer a pergunta pra vocês, eu vou... Eu vou ler quais são essas perguntas, tá? Pra vocês irem pensando na resposta de vocês. Pode ser? Então, tá bom. São dez perguntas. Mas aqui, olha... Não, vocês não vão escrever. Só eu vou escrever. Tá bom? Tá bom? Eu pensei que era pra melhor... Mas lembrando, né? Quando o meu amigo estiver fazendo, o que eu vou fazer? Silêncio. 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 Eu vou ouvir a resposta dos meus amigos. Eu vou prestar atenção. Posso atrapalhar a aula? Não. Não. Né? Posso interromper o meu amigo quando ele estiver falando? Não. Não. Então, tá bom. Ó, se vocês forem nota dez hoje, quando voltar às aulas, eu vou levar um pirulito pra cada um de vocês, tá bom? Então, vamos lá. A Pro vai ler as perguntas. O coronavírus através dos olhos das crianças. Aí eu vou perguntar o nome e a idade de vocês. O que é o coronavírus pra vocês? O que o coronavírus faz? Como o coronavírus começou? O que você acha que podemos fazer para acabar com o coronavírus? Há quantos dias estamos em casa? Tá, peraí. Tá, saudade, hein? Há quantos dias estamos em casa? Você quer voltar pra escola? Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero um mês. Quem é a primeira pessoa que você abraçará quando acabar o isolamento social? O meu primo! Os bebês! O primeiro lugar que você quer ir. Você está gostando de ficar em casa? O que você sente mais falta? Então, essas são as perguntas. Peraí, ó. Todo mundo vai poder falar sobre a resposta individual de vocês. Então, eu vou começar chamando a Beatriz. Então, só a Beatriz vai desabilitar o microfone. Tá, Beatriz? Desabilita o seu microfone. E aí, a Pro vai perguntando e você vai falando pra mim. Ok, eu tenho desabilitado. Ok, então. Tá. Beatriz, nome e idade? Fala seu nome e a sua idade. Meu nome é Beatriz. Eu tenho seis anos. Beatriz, seis anos. Ok. Beatriz, o que é o coronavírus? É um bichinho bem pequenininho, que não dá pra ser, mas ele é muito perigoso e a gente tem que ficar em casa. Perigoso. Muito bem. Beatriz, o que o coronavírus faz? Ele mata a gente, deixa a gente doente. Mata as pessoas. E a gente também fica com febre, falta de ar, tô findo. E deixa doente. Tá. Como o coronavírus começou pra você, Beatriz? Como você acha que começou o coronavírus? Pra mim, ele começou quando meus pais começaram a falar dele. Daí, eu acredito neles, porque eles são meus pais e eles sempre estão falando a verdade. Daí, eu acredito no Deus. Porque ele realmente existe, né? Não a brincadeira. Não. Quando acha ele perigoso. Ai, eu vou ter que parar. Ai, gente, que resposta incrível. Então, o coronavírus pra você começou quando os seus pais começaram a falar dele pra vocês. E aí, você acredita neles. Ô, pô, você riu tanto que já tá vermelha. Foi, é porque foi... Eu acho que eu vou rir muito com a resposta de vocês. Vamos continuar, Beatriz. Cadê o coelho? Ah lá. Quando os meus pais começaram a falar dele... Deixa eu só terminar aqui. Muito bem. Agora, Beatriz... Opa, peraí que eu fiz coisa errada. Peraí, tá? A gente vai ter... Agora, pergunta número 5, Beatriz. O que você acha que podemos fazer para acabar com o coronavírus? Lavar as mãos, passar o que é gel e comer coisas saudáveis. Nós precisamos usar máscara. É, e usar máscara. Usar máscara. E também, a gente... E comer comida saudável, é isso? É, e também a gente só pode comer bala muito de vez em quando, porque o vírus é perigoso. Tá bom. Há quantos dias nós estamos em casa? Há quatro meses. Opa. Há quatro meses. Ok. A gente está em casa há quatro meses. É muito quatro meses. Mas a gente já pode ir embora, a gente já pode ir na loja. Você quer voltar para a escola? Você quer, Beatriz, voltar para a escola? Sim, 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 sim. Quem é a primeira pessoa que você abraçará quando o isolamento social acabar? O meu primo, o Luca e o Loureiro. Luca e o Loureiro. É, mas eu vou pegar eles no colo, né? Porque eles são bebês. Eu não vou abraçar, né? O primeiro lugar que você quer ir. Onde você quer ir quando puder sair de casa? Pronto, está travando a sua voz aqui no celular. Tá. Qual é o primeiro lugar que você quer ir? O que ela está falando? Está travando. Está falando assim. Qual é o primeiro lugar que você quer ir? Beatriz, qual é o primeiro lugar? É a internet, Milena. Por isso que ela não está conseguindo ouvir. Beatriz, voltou? Eita, tem que fazer a internet. Você está ouvindo, Bia? Ah, tá. Como que eu deixei aqui deitado? Pronto. Assim. Aham, aham, eu estou. Você está ouvindo? Então, tá. Qual é o primeiro lugar que você quer ir? Na casa da minha amiga Lara, porque eu gosto muito dela. Da amiga Lara. Você está gostando de ficar em casa? Mais ou menos, né? Porque eu me divirto um pouquinho. Ah, tá. Porque... Então, mais ou menos... Mais ou menos dela é igual a não. Tá. Se diverte é pouco. Muito bem. Do que você sente mais falta, Beatriz? Que você sente mais saudade? Eu tenho que... Da Laura, minha amiga, que mora lá em Valim. Da minha... E da Maju. Das amigas. Laura e Maju? Tá. Muito bem. E a Laura? Tá. E a Laura colocou aqui? Muito bem. Então, a Beatriz respondeu a nossa pesquisa. Agora é a vez de quem? Deixa eu ver quem vai responder. A gente é só arrumar a página para poder... Muito bem. Agora é a vez do Davi. Beatriz, agora você pode desabilitar o seu microfone. E o Davi pode ativar o dele. Para ele poder responder para a gente as perguntas. Tá, Davi? Tá, Davi? Davi, fala para pronome e idade. Davi, quantos anos? Seis. Seis anos. Então, vamos lá. Ai, gente. Depois eu arrumo. Davi, o que é o coronavírus para você? Para mim, ele é uma doença tão forte que você causa um dano muito forte. É, peraí, repete de novo. É uma doença bem forte que dá um dano bem forte em você. Que causa danos fortes. Muito bem. E o que o coronavírus faz? Mata a pessoa e faz você ficar doentinha. E faz você ficar doente. Muito bem. Tem gente que sobrevive, né, ao coronavírus. Como o coronavírus começou? O que é o coronavírus? Hein, Davi? Quando que começou o coronavírus? Não sei. Como que você acha? É, como que você acha? Quando eu estava na escola e eu estava trabalhando. Na escola. Ô, Davi, você já viu algum noticiário falando de onde esse vírus começou? Na televisão. Na televisão, você já ouviu falar dele? É, e você acha que ele começou como? Ô, Prô. Oi. Eu posso fazer o número dois? Número dois? É. Todo mundo vai responder. Eu vou chamar um por um, Pedro. Mãe, no banheiro. Ah, tá, pode. Obrigada. De nada. Cadê o Davi? Davi, então, onde a gente parou, como o coronavírus começou, Davi? Você acha que foi lá na escola? Eu acho que foi lá na escola. Então, quando ele chegou lá na escola, né, que a gente teve que ficar em casa. Muito bem. Quando, o que você acha que podemos fazer para acabar com o coronavírus? Lavar bem as mãos. Lavar bem as mãos. Alco gel. Passar o que? Que você faça bem. Alco gel. Álcool gel. E se alimentar bem, né? Uhum. Muito bem. Há quantos dias estamos em casa? Quatro dias? Quatro meses. Quatro meses? Quatro meses. Há quatro meses. Você quer voltar para a escola? Quero. Quem é a primeira pessoa que você abraçará quando o isolamento social acabar? Quem você quer abraçar? Quero abraçar meus irmãos. E meus irmãos. Os avós e os irmãos. O primeiro lugar que você quer ir? O primeiro lugar que você quer ir? Praia. Praia. E no parquinho de diversões. No parquinho de diversões. Muito bem. Você está gostando de ficar em casa? Não. Não? Por quê? Acho que eu gosto mais de ficar na escola. Você gosta da escola. Então, você está com saudade da escola. Espera aí. Gosto de ir para a escola. Do que você sente mais falta? Chega. Ou de quem você sente mais falta? E dos vantos da minha mãe? Tá boa. Muito bem, Davi. Depois do Davi, é o Eduardo. Edu, sua vez. Edu, fala. A Pro vai perguntar e você desabilita o seu microfone, tá? Pera aí, ó. Já foi. Vou colocar aqui na outra página. Vamos apagar as respostas do Davi. Davi. Nina, fica aqui. É a porta. Sim. A plena, não é a porta que você faz isso. Não. Eita. Então, vamos lá. Eduardo, né? Eduardo, quantos anos? Seis anos. Seis anos. Muito bem. Edu, o que é o coronavírus? O coronavírus é um bicho que contamina a vacina. É um bicho. Que contamina as pessoas. O que o coronavírus faz? Se as pessoas saem na rua, elas pegam. Aí, se elas, o que vinha das pessoas, elas passam. Quanto mais pessoas doentes, mais mora pra cá, vai esconder. Isso. Mas deixa pra eu perguntar direito, ó. O que ele faz com as pessoas? O que o coronavírus faz com as pessoas? Contamina. Contamina. E faz o quê? Quando a pessoa fica doente com o coronavírus, o que que acontece com ela? Tem que ir no hospital. Fica doente, né? Tem que ir no hospital. É. Quem aí já ouviu da mãe que não é pra se machucar porque não pode ir no hospital? Todo mundo. Eu. Mas se for ralado, depressará, né? É, né? Mas não pode se machucar grave porque não pode ir no hospital. Edu, como que o coronavírus começou? Ele começou lá na China. Daí a mãe vai ter que ser médica, né? Aí foi contaminando mais pessoas. Lá na China. Ele começou lá na China e o quê? Peraí, Saulo. Deixa o seu amigo terminar de falar. Fala de novo, Edu. Lá na China. Desculpa, bro. É que eu ia falar com minha mãe sem querer. Deixa eu... Ah, tá. Não tem problema. É só porque tava falando os dois juntos e eu não consegui entender. Edu, então ele começou lá na China, né? E veio pro Brasil. E o que poder... Não entendi. A Prô não tá ouvindo. Uma pessoa ficou contaminada. Ah, tá. E foi contaminando mais pessoas ainda. Isso. Então ele começou lá na China. Contaminou um brasileiro. Opa. Brasileiro. E veio parar aqui, né? Sim. Pra nossa sorte, viu? Para logo no Brasil. O que você acha que podemos fazer para acabar com o coronavírus? Lavar bem as mãos e não sair na rua. Lavar bem as mãos e não sair na rua. Muito bem. Mamãe, vamos fazer aqui? Pode. E aí, se a gente sair na rua, o que a gente tem que usar? Não. Não. Há quantos dias a gente está em casa? Não sei quantos dias, mas eu sei que acho que vai até agosto. Não. Não sei. Mas vamos até agosto. Muito bem. E você quer voltar para a escola? Sim. Quem é a primeira pessoa que você abraçará quando acabar o isolamento social? Não sei. Não é um monte. Tem um monte. Eu não sei. Muita gente, né? Muita. O primeiro lugar que você quer ir? Empalagem. Ó, lógico. Você está gostando de ficar em casa? Mais ou menos. Porque eu não consigo ficar em casa, porque eu não tenho ideia para fazer. Mais ou menos. Aí eu estou saindo aqui do economismo. E do que você sente mais falta, Edu? Mais falta dos meus amigos. Porque eu já ganho dois aqui. E eu estou sentindo demais, porque eu tenho um monte de amigos. E dos amigos. Você está com saudade dos seus amigos. Muito bem, Eduardo. Agora é a vez do Heitor responder para a gente. Heitor, Norma Tom, cadê você? E você? Fala para a gente, Heitor. Não, espera aí. A Pro vai perguntar e você vai falando, tá? A Pro vai fazendo as perguntas e você vai respondendo. Aí eu vou colocando aqui. Pode ser? Então, vamos lá, Heitor. Heitor, o que é o coronavírus para você? Para mim, ele é um bicho bem pequeno. Só que se a gente sai na rua, a gente não consegue ver se a gente vai pegar o vírus. Depois que volta em casa o outro dia, tem que ir para o hospital ou cuidar em casa. Isso, então ele é um vírus, na verdade, né? Ele é pequeno, a gente não consegue ver. E o que o coronavírus faz? Ele faz o que com as pessoas, o coronavírus? Matam, matam gente. Matam muitas pessoas, né? Eu ouvi falar dele na TV. E aí você acha que ele surgiu aonde? Na China. O que você acha que podemos fazer para acabar com o coronavírus? Lavar muita mão, evitar um pouco de sair na rua. Lavar as mãos, ficar em casa, né? Aham. E há quantos dias você acha que a gente está em casa? Eu ou você? Não, todo mundo. Quanto tempo você acha que a gente está em casa? A gente está tudo desde a mesma época. Um mês. Um mês? Dois. Vou te contar que são quase três. São três meses. Amanhã fazem três meses que a gente está em casa. Abril, maio, junho. Heitor, você quer voltar para a escola? Sim? Quero. Quem é a primeira pessoa que você abraçará quando o isolamento social acabar? Meu primo. Só que o primo menor. Eu não conheço ele direito. Eu só vejo pelo celular. Ele é bebê? Ele nasceu agora? É. Quase um pouquinho. Não. Ele já tem um... Ou é de um ano ou um mês. Ah, tá. Ah, então você não conhece ele pessoalmente. Você gostaria de conhecê-lo. Aham. O primeiro lugar que você quer ir? Qual é o primeiro lugar que você quer ir passear? Eu quero ir... Eu quero ir... Aonde você quer ir? Eu vou querer ir passear lá no... No Shopping Maxi. No Shopping. É, não vai agora não, tá? Tá muito cheio o Shopping. Você está gostando de ficar em casa? É... Não muito. Às vezes eu só saio para tomar sol. Não? Você não está gostando de ficar em casa? Não. Não, não. Não, não. Do que você sente mais falta? De quem? Da família? É, do que você sente mais falta? Do que você sente falta? O que te faz sentir saudade? Dos amigos. Dos amigos da escola? Muito bem, Heitor. Agora é a vez da Manuela. Manu. Responde para a prova, Manu. Fala para mim quantos anos você tem? Seis. Seis anos também. Muito bem. Manu, o que é o coronavírus? Um ensino bem pequenininho. Um bichinho pequeno. Um bichinho pequeno. E o que o coronavírus faz? Ele entra no nosso corpo e deixa a gente doente. Como o coronavírus começou, Manuela? Você sabe dizer? Numa fada em calar na China. Fala com a prova. Depois a gente prende. Manu, e o que você acha que podemos fazer para acabar com o coronavírus? Cumprir o isolamento social. Muito bem. Que linda a sua resposta. Mas a fábrica da China foi o menos. Foi. Foi. Foi criado numa fábrica esse vírus. Ai, gente. Há quantos dias estamos em casa? Quantos dias você acha que a gente está em casa? Três meses? Três meses. Opa. Manu, você quer voltar para a escola? Sim. Quem você quer abraçar quando acabar o isolamento social? Minha prima. Minha. Espera aí, minha. Minha está com saudade da prima, né? E qual é o primeiro lugar que você quer ir? Para Minas. Você está gostando de ficar em casa? Não. Por quê? Porque eu prefiro ir para a escola. Muito bem. Ai, gente. Que saudade. E do que que você sente mais falta? O que que você sente falta? De brincar na rua. De brincar na rua. Ai, que delícia. E aí, há muito tempo, né? Como diz o Eduardo, a gente só vai voltar em agosto. Aí a gente só vai poder brincar na rua em agosto. Será? Muito bem, Manuela. Agora é a vez do Miguel Cascais. Miguel Cascais. Miguel Cascais. Fala para a Pro quantos anos você tem? Três. Três. Muito bem. A Manuela está bem? Sua irmãzinha está bem? Sim. Então, tá bom. Miguel, o que é o coronavírus para você? É um vírus malvadão. Um vírus malvadão. E o que ele faz? O que o coronavírus faz? Ele ataca nosso corpo. E como começou o coronavírus? Filha, minha mãe já trabalhando. Eu vou lá na China, no ano passado. E o que você acha que podemos fazer para acabar com o coronavírus? Se cuidar e ficar em casa. Ficar em casa. E o que? A Prona entendeu? E se cuidar. Usar máscara, ficar em casa. Espera aí. Ficar em casa. Usar máscara e se cuidar. Muito bem, Miguel. E há quantos dias você acha que a gente está em casa? Uns três meses. Três meses. Você quer voltar para a escola? Sim. Quem é a primeira pessoa que você quer abraçar? Quando acabar tudo isso? Minha irmã. Ah, que lindo. O primeiro lugar que você quer ir? Onde você quer ir? Na praia e na minha escola de futebol. Na praia e na escolinha de futebol. Ah, tá com saudade do futebol, né? Muito bem. Você está gostando de ficar na sua casa? Sim. E do que que você sente mais falta? Do que que você sente falta? Do que que você sente saudade? O que que você sente saudade, Miguel? Ou de quem? De na casa dos amigos. Da escola. Muito bem. Agora... Muito bem, Miguel. Agora é a vez do Miguel Queiroz. Miguel Queiroz, desabilita seu microfone. Fala pra gente, Miguel Queiroz. O que que você sabe do coronavírus? O que é o coronavírus? Ah, a da da caixa, né? É. É, o Miguel. O que é o coronavírus? Fala, Miguel Queiroz. Pra Pro, o que que você acha que é o coronavírus? A Pro não tá ouvindo você. Não. É um bichinho que mata. É um bichinho que mata. Tá. E o que que ele faz? É... Pessoa. As pessoas? Como o coronavírus começou? É... Como o coronavírus começou, Miguel? Então, Miguel... Mãe, eu aperto aqui e apareceu um negócio pra mim e falo o que eu quero. Ó, fala de novo que a Pro não te ouviu. Como o coronavírus começou? Lá na China. E o que você acha que podemos fazer pra acabar com o coronavírus? Eu acho que você não precisa apertar, Miguel, pra falar. Pode falar sem apertar. É... Ficar em casa e não sair de casa. É a mesma coisa. Há quantos dias estamos em casa? Não sei. Você quer voltar pra escola? Quero. Quem você quer abraçar quando acabar o isolamento social? Não sei. Tem tanta gente? Muita gente? É. Quem é... Onde é o primeiro lugar que você quer ir? É... Não sei também. Não sabe? Não. Você está gostando de ficar em casa? Tô. Tô gostando de ficar em casa. Você sente... Do que você sente mais falta? É... Não sei. Do que você sente saudade? É... Na escola. Muito bem, Miguel. Agora é a vez do Miguel Morotti. Pronto. Quero te falar uma coisa. Pode falar. Deixa eu só achar você. Quando que acaba esse chamado do coronavírus, que a gente tem que responder... A gente vai pra... Aí é o lanche ou não? Isso. Já, já é o lanche. Falta 20 minutos pro lanche. Miguel Morotti, quantos anos você tem? Seis. E o que é o coronavírus pra você? É um bichinho bem pequenininho, que ele é muito forte. Um bichinho pequeno, que é forte. E o que o coronavírus faz? Mata as pessoas, faz a gente ficar doente. Mata as pessoas e deixa doente. Tá. E como começou o coronavírus? Na China. Na China. O que você acha que a gente pode fazer... Podemos fazer para acabar com o coronavírus? Usar máscara, ficar em casa, passar o congelo e lavar as mãos. Usar máscara, ficar em casa... E a vacina? É a vacina... É. Essa vacina vai demorar ainda. Lavar as mãos. E a vacina que deve chegar aí lá pra outubro, se Deus quiser. Miguel, há quantos dias a gente tá em casa? Três meses. Três meses. Miguel, você quer voltar pra escola? Sim. Quem é a primeira pessoa que você quer abraçar quando acabar o isolamento social? Meus amigos. Seus amigos? Opa, amigos. O primeiro lugar que você quer ir? Estados Unidos. Ai, que legal. Você está gostando de ficar em casa? Sim. Mais ou menos. Mais ou menos? Por quê? Por quê? Porque, assim... Porque eu não consigo brincar com meus amigos. Ah! Do que que você sente mais falta? Do que que você sente saudade? Brincar com meus amigos. Brincar com os amigos. Muito bem. Ó, quando você for pro lugar que você quer ir, você me chama, tá? Tá bom. Tá bom? A gente vai junto. Agora é a vez da Milena. Agora é a vez da Milena. Milena, seu microfone. Pronto, tia. Quantos anos você tem? É, seis. Tá. Milena, o que é o coronavírus pra você? Pra mim, é uma bactéria bem pequena e muito poderosa. Bactéria pequena e poderosa. Muito bem. O que o coronavírus faz? Ele toma todo jeito, mas só que algumas pessoas têm força pra sobreviver. Então, ele deixa algumas doenças. Tipo, minha prima. Ela foi pegada pelo coronavírus, mas só que teve o fote pra sair desse coronavírus. Ai, que bom, né? Como o coronavírus começou? O coronavírus começou no final do ano do passado. No final do ano passado. E veio da China. Veio da China. Tá. E o que você acha que a gente pode fazer pra acabar com o coronavírus? Quando sair, lavar a mão. Lavar as mãos. E lavar as máscaras. Usar máscaras. E não encostar em nada. Lavar as mãos. Isso mesmo. Igual, eu falo isso aqui também. Não encostar em nada. Há quantos dias estamos em casa? Em... Em... 60 dias. Quantos? 60 dias. 60 dias? Tá. Você quer voltar pra escola? Quero. Quem você quer abraçar quando acabar o isolamento social? Minha prima. Porque aqui a gente tem cumprimento muito legal. Primeiro lugar que você quer ir? Dinamarca e Rio de Janeiro. Por causa que Rio de Janeiro tem minhas amigas antigas. E também na Dinamarca tem meu primo que eu já vou ir. Rio de Janeiro. Você está gostando de ficar em casa? É. Estou. Estou. Do que você sente mais falta? Da minha família e meus amigos. Que é da escola. Os amigos da escola. Muito bem. Agora é a vez do Pedro Vitor. Pedro Vitor, sua vez. Fala pra gente, Pedro. Quantos anos você tem? Sete. Sete anos? Você já fez sete anos? Vai fazer nove de julho. Vai fazer nove de julho. Então, tá bom. Pedro, o que é o coronavírus pra você? O coronavírus é uma bolinha que pica a gente. Ele pega a gente quando ele entra aqui dentro. E o que o coronavírus faz? Deixa com falta de ar e com febre. Ele deixa com falta de ar e com febre. Falta de ar e com febre. Tá. Como o coronavírus começou? Como que o coronavírus voltou? Quando ele começou. Começou lá na China. Como que você? Ele começou lá na China. Lá na China, tá. Ô, Pedro. E o que você acha que a gente deve fazer pra acabar com o coronavírus? Pra acabar com ele, a gente precisa usar alquim gel. Usar álcool em gel. Usar máscaras. Usar máscaras quando sair de casa. Lavar a mão com água e sabão. Muito bem. Há quantos dias estamos em casa? O que é que a gente fica em casa, mamãe? Três meses. Três meses. Três meses. Você quer voltar pra escola? Três meses. Três meses. Olá. Você quer voltar pra escola? Pode falar também. É verdade. Não. Você quer voltar ou não? Sim. Sim ou não? É pra minha escola. Abaixa a tampa e depois eu jogo fã. Você não quer voltar, Pedro? Não, 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 não. Por quê? Porque eu fico em casa e acabou. Acabou pra mim. Eu fico em casa. Acabou pra mim. Muito bem. Quem é a primeira pessoa que você quer abraçar quando o isolamento social acabar? Você? Quem você quer abraçar? Não, não, não. Fala, Pedro. Fala, filho. Fala, fala que você que tá... Que o Ramos vai vir aqui em casa quando acabar o coronavírus. Não, não. Não? Não quer falar? Não. Falta pouco, ó. Falta só três. Conta pra Pronto que o Ramos vai vir aqui em casa. Não. Então você vai abraçar o Ramos. É o Thomas Ramos? Conta pra professora que a mãe dele falou que talvez ele vai voltar lá pro Videiras. Ah, que legal. Eu tô com o celular aqui no meu colômetro. Você está... Ô, Pedro, conta pra mim qual é o lugar que você quer ir quando acabar... Quando puder sair de casa. Conta aquele lugar. Já descobri. O apartamento. É na praia, eu falo. Na praia. Que delícia. E você está gostando de ficar em casa? Tá, né? Porque não quer voltar pra escola? Tô, né? Do que você sente mais falta? Não é da educação física? É da educação física. Olha que legal! Muito bem, Pedro. Agora é a vez do Pedro Vuc. Pedro Vuc. Cadê você, Pedro Vuc? Tô aqui. Muito bem. Vamos falar do coronavírus? Pedro, você tem quantos anos? Seis. Seis. Muito bem. Pedro, o que é o coronavírus pra você? Uma doença ruim. E o que o coronavírus faz? Faz febre, faz gripe. E como o coronavírus começou? Três meses. Há três meses ele começou? Três. E o que você acha que a gente pode fazer pra acabar com ele? Ficar em casa. Lavar as mãos. Usar máscara. Lavar as mãos. E usar máscara. E se alimentar. Muito bem. Verdade. Há quantos dias a gente tá em casa, Pedro? Três meses. Há três meses. Atrás. Você quer voltar pra escola? Eu não vou voltar pra escola. Sim. E quem que você quer abraçar quando acabar o isolamento social? Minha mãe e meu pai. Mas a mamãe e o papai dá pra abraçar em casa. Ele quer continuar abraçando. É. Ele quer ficar agarradinho. Abraço o pai. Eu só abraço ele dois. Fala que era abraçar os meus amigos e a minha professora. Ah, é verdade, Pedro? Ah, tá com vergonha. É. Eu fui índice. O que mais? O primeiro lugar que você quer ir? Ao shopping e ir na praia e também ir no parque. Ah, então shopping, praia e parque. Já fui em um parque de dinossauro. Ai, que legal. E a brinqueda de dinossauro. E você tá gostando de ficar em casa? Sim! Muito, né? Que dúvida. Foi sim animada. O cara que eu gosto de ficar só é tipo férias. Eu gosto de ficar sem aula. O gosto de ficar em casa é que você não precisa acordar cedo, né? Pra ir pra escola, né? É. Eu acordo muito cedo. Na verdade, ele quer voltar pra escola, mas só pra aula didática, à tarde. Não quer o integral. Eu entendi de manhã. E do que você sente mais falta, Pedro? Olha lá. Qual que ela já perguntou? O que ela perguntou pra você? Não. Do que você sente falta? É... O que você sente falta? Da minha avó. Ah! E do meu primo, ó. E do primo. Ai, que legal. Mais ou menos. Porque o meu dois primo quase nem... Um liga só pra namorada e outro só liga... Só liga só... Ai, gente. Ó, não vai dar tempo de todo mundo fazer. Então, assim que a gente voltar do lanche e a mãe do Edu terminar, a gente vai fazer com o Rafa, com o Saulo, com o Thomas, com o Vitor e com o Pedro Henrique. Combinado? Então, vocês podem ir lá fazer um lanchinho. Porque a mãe do Edu preparou uma aula bem legal pra gente. Tchau! Ó, três e dez, hein, gente? Não se atrasa. Oi. É que eu vi... É que eu... É que eu... Levanta a mão pra eu saber quem tá me chamando. Tá. Fala, Rafa. Pera aí, ó. É que... Outro dia eu fiz uma pintura e escrito chocodrona-fídeos e o chocodrona-fídeos dentro de uma bolinha no X. E você tá com esse desenho aí? Ah, mostra pra gente depois. Isso mesmo, Rafa. Depois você mostra pra gente. Quando todo mundo estiver na outra aula e você mostra pra gente, tá bom? Sim. Ficou lindo. Pronto. Fala, leitor. Pronto.